Para mim sou ela, não é ninguém sou ela A miúda mais bela, do Natal não vê-la Tô feitiço, vela, quando passa fera Deixa o corpo alerta, quem comanda não tem ela Nada mais quero, nem peço, só ser sincero é começo Muito mais perigoso, confesso, eu fico assim só de início Contou ela, ensinou no bairro dela que ela ia me dar Muito serviço, dona da favela, quando passa fera Levanta a poeira, todo alerta, todos dizem quem me dera Todos param, fica tipo passadeira E essa é minha, não é um terço, é mesmo inteira E são comigo, partilho, feito e sincero Não é ninguém sou ela, não é ninguém sou ela A miúda mais bela, do Natal não vê-la E feitiço, vela, quando passa fera Deixa o corpo alerta, quem comanda é ela E comanda é ela E comanda é ela E comanda é ela Tudo, tudo, quando ela fala fico mudo Ele hipnotiza todo mundo Manda o bairro no segundo Oh, 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 oh Tem feitiço, vela, quando passa fera Deixa tua paleta, quem comanda é ela Yeah, 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 yeah Amém.